E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimos Logar, deixe-se inscrever no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários sugestões de temas e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação rapaziada, então bora lá reagir as batalhas que eu separei pra vocês, sei que eu tô enrolando demais, mas sempre deixa o like e ative o sininho rapaziada, então bora lá reagir, bora bora que eu já tô enrolando, deixa o like hein, deixa o like. Ah, boa, bora. Johnny vai se lá, bora. Boa. O que é isso? Boa! 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 Fatality sinistro do Johnny, mano. Agora é Johnny versus Prado, só bora. Você vai perder os meninos detalhes. Realmente, quando você faz graça, você anima a vibe. Você traz um entretenimento para dotar as punchlines. Boa! 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 Mano! Boa! 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 Maneiro, hein? Cara, cara, cara. Boa! Mostra, hein? Mostra, mostra, mostra. Que insano. Eu tomei nove cotoveladas, levanto dez. É tipo Anderson Silva contra o Vitor Belfort. Não existe combate vencido em um golpe só. Em um golpe só. Eu já entendi, mas foi caô. A corda vocal esparou ou a canela que quebrou, hein? Mano, o Brenos é muito bom. Nesse dia o Brenos tava inspirado, mano. Fatality do Brenos, só bora. Tipo uma luta de um brasileiro. A minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro. Você que não é o verdadeiro. Eu nunca fui no Senão Federal. Eu não te derro com as cordas vocais. Eu te derro com o teu cordão umbilical. Não! Eu não me perdi só de canela quebrada. Igual o Rock Lee. Mas você vai perder. Faça o verso improvisado. Sou garacê de perna quebrada. Eu saio de braço cruzado. Nossa, insano demais, mano. Insano, 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 bora. Johnny vs. Young, bora. Você vai tentar, mas vai cair. Sapa puta que o pariu. Esse aqui é o Young, o mais vice do Brasil. Vice, 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 vice. Vice, 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 vice. Vice, vice, vice. Vice, 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 vice. Vice, 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 vice. Vice, 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 vice. Vice, 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 vice. Ha, ha, ha. Bom, o Young, bora, bora. Vice, vice, vice. Mas já travou no lance, ele está vixi, vixi, vixi. Da hora demais. Olha o flow que ele fez, mano. Maneiro, maneiro. Boa, 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 boa. Que que tem problema de eu ser vice no Brasil? Chega na competição que o Johnny nunca conseguiu. Ha, 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 ha. Não conseguiu. Fatal, tipo, do Young. O Young é muito engraçado, mano. Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Boa. Ah! E aí A A A A A A A A A Eu acho que você tá louco, me chamem de construção pra matar o cara de revolta. Vanero, vanero. Eu te compro, eu te compro, eu te compro, eu te compro, eu te quebro. Eu te compro, eu te quebro, eu te compro, eu te compro. Você é só o povo da corte, pelo visto, eu rei que tá aqui. Olha só, esse é algo dentro, você é a rei do Detroit. Deixa que o Chile é a rei do entretenimento. Vem um pouco de água. Monstro demais. Maneiro. Boa. Boa. Fatality do Brenos, mano, pra cima do choro. Da hora demais, mano, o Brenos amassou e destruiu. Boa, amassou, amassou, mano. Da hora demais essa batalha, batalha brava, hein? Então, rapaziada, vou falar aqui sobre as batalhas que a gente assistiu. Junto com a primeira batalha, Prado... Ah, não, a primeira batalha, Johnny versus Apolo. Pra mim deu Johnny. Johnny ali respondeu muito bem todas as rimas do Apolo. Johnny ganhou do Apolo. Prado versus Johnny, hum, difícil. Deixa aí nos comentários quem você achou que ganhou, rapaziada. Prado ou Johnny? Os dois amaram muito. Magrão versus... Magrão não. Brenos versus Tubarão, rapaziada. Brenos versus Tubarão. Quem você acha que ganhou? Pra mim, o Brenos ganhou do Tubarão. Brenos se amou muito, rapaziada. Bora pro próximo. Yungi versus Johnny. Os dois amaram muito, mano. Difícil saber quem ganhou. Eu gostei muito dessa batalha, Yungi versus Johnny. E a última, Brenos versus Schuller, rapaziada. Brenos versus Schuller. Pra mim, o Brenos foi superior. Ele mandou ali uma rima ali, referência ali, muito braba. E eu gostei muito dessa rima do Brenos. Brenos mandou o Fatal e Tinsan. Então, Brenos superior ao Schuller. Brenos ganhou. Então, é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o Sele, deixa o like. E deixa nos comentários sugestões de temas. Sugestões de temas e sugestões de batalhas. Se vocês querem que eu faça a reação aqui, rapaziada. Quer que eu faça a reação de batalha antiga ou de batalha nova? Deixa aí nos comentários. E meu slogan aqui com mais um vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou.